Bom dia pessoal, aqui estamos no 59º dia de quarentena, hoje é dia 20 de maio, de 2020. Bom, acabou ficando um pouco mais largo do que eu pensado, né? Aquele vídeo que eu fiz no dia 27 de março lá, eu não esperava ter ficado tanto tempo aqui. Ontem o governo dos Estados Unidos anunciou um mês mais de fronteiras fechadas para o passo turista, e ou seja, até o dia 21 de junho, pelo menos, a fronteira vai estar fechada para viagens não essenciais. E bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz, mais ou menos, desde o dia 11, 12 de maio, por aí. Eu estive saindo um pouco aqui da minha quarentena, realizando algumas atividades, inclusive regularizando a minha situação aqui no México, né? Porque acabaram as minhas permissões de turista, então eu tive que renovar. Também até passeando, conhecendo um pessoal aqui da cidade de Mericali, que também é algo muito bom e saudável, né? Para as pessoas, né? Estar interagindo socialmente, né? Ainda mais no período difícil desse, onde a interação social é difícil. Mas de todas as maneiras aí, foi bastante bom aí esse último mês. E eu vou compartilhar com vocês aí o dia de hoje e também esses dias passados aí. Vem aí comigo. Beleza? Bora! Bom, eu sigo aqui na clínica, como desde aquela vez, e ao contrário do que a Renata Falzoni lá, falou que isso aqui ia ficar lotado. Então ela fez um vídeo, né, uma entrevista comigo na época, lá pelo dia 27 e 30, falando que eu não ia conseguir ficar aqui porque ia ficar lotado de pacientes de coronavírus. Bom, a verdade é que não aconteceu isso ainda. Na verdade, ficou todo esse tempo quase sem nenhum cliente. Ficou muito menos cliente. Olá, buenos dias. Buenos dias. E, bom, agora está voltando um pouco o movimento e, segundo o que ele falou, chegaram mais ou menos uns 25 pacientes dele com coronavírus. Então, está tudo bem, né, ele está tratando, segundo o tratamento que ele faz, eficiente, né. Vamos lá ir comigo nesse dia de hoje aqui, para cobrar um dinheiro de um trabalho que eu fiz ontem. É complicado, né, quebrando a quarentena aqui, mas é aquela coisa, né, não é todo mundo que pode ficar em casa esperando passar os dias, né. Tem gente que tem que buscar o pão de cada dia na rua, e eu fiz um trabalhinho de pintura aí, e é foda. Vocês vão ver a história aí, eu vou filmar para vocês verem, porque é complicada a situação, às vezes aqui no México as coisas acontecem de uma maneira um pouco indesejada, né. Mas não dá para sair tudo como a gente quer, né, enquanto isso, rapaz, enquanto isso, fica aí com os dias anteriores, que foram muito mais legais do que hoje. Bom dia, pessoal, 10 de maio, finalmente estou gravando um vídeo que está acontecendo uma coisa diferente. Hoje a gente conheceu umas meninas aí, a gente vai pedalar com elas aqui até algum lugar, e elas mesmo convidaram. E estou bem animado, porque realmente desde quando eu cheguei aqui no dia 22 de março, não fiz nada de diferente. Tudo igual aquele vídeo lá da quarentena, lá todos os dias igual. Então, já está começando a mudar alguma coisa, mais de mês já passou, e vamos esperando aí para ver quais serão as próximas novidades, bora. Tem um polezinho aí, com essas amigas do Mexicali. Aí você anda, finalmente fazendo algo diferente aqui em Mexicali, e conhecendo um pouco a natureza do deserto. Fala pessoal, beleza? Bom dia! Mais um dia aqui em Mexicali, hoje é dia 11 de maio. E bom, agorinha eu estou indo lá na migração, aqui no México. Como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, eu estou aqui em Mexicali, que é bem na fronteira com os Estados Unidos. Se eu não pudesse seguir viagem pelos Estados Unidos agora, durante esse próximo mês aí, eu acho que eu vou viajar um pouco aqui pelo México, né? Sempre, claro, com o distanciamento social, mantendo aquelas regras de cobre-bocas e tudo mais, estabelecimentos, né? Mexicali é uma cidade muito curiosa, diferente de qualquer outra cidade que eu estive no México. Conversando com os locais, eu descobri que Mexicali foi a última cidade da República Mexicana. Mexicana foi fundada somente no começo do século XX. Essa zona, tão árida e difícil para o ser humano habitar, só começou a ser povoada com os programas de irrigação do rio Colorado. Nessa região se propiciou o plantio de algodão. E, na verdade, essa foi uma das regiões mais importantes de produção de algodão em todo o mundo, bem no topo da península da Califórnia. Nessa cidade de Mexicali, tão emergente no começo do século XX, houve muita migração, principalmente da Ásia, principalmente chineses. Ou seja, essa é uma cidade que pode-se dizer que tem uma forte colonização chinesa. Até tem uma história engraçada, onde os chineses viviam debaixo da terra, que eu já vou contar mais tarde. Devo dizer que a cidade é realmente muito estranha, parecida uma espécie de Mad Max. Em alguns lados, tudo está muito limpo e ordenado, parecendo até mesmo os Estados Unidos. Porém, é somente virar a cabeça para ver todo o lixo. E pessoas vivendo sobre ele, com restos de comidas, de roupas, de bens de consumo, de eletrônicos, e verdadeiros lixões a céu aberto. e uma grande quantidade de moradores de rua. Algo muito, muito diferente, que eu nunca vi em nenhuma outra parte do México. Se você for cidadão americano, você pode atravessar as placas da Califórnia. E aí não tem problemas, né? Pelo que parece, a migração para os turistas está fechada, né? Eu vou tentar aqui falar, ver qual que é a... qual que é a realidade. E aí, pessoal? Aqui, ó. O pessoal que está atravessando, mas só os nacionais. O passo para o turista está fechado. Agora, eles falaram para eu ir lá no Palácio Federal, onde tem outra migração, onde, pelo que eles falaram, eles vão me dar uma permissão de turista, por ajuda humanitária. Pelo fato de que não tem como eu voltar para o Brasil e nem seguir viagem nos Estados Unidos por enquanto, né? Então, a minha vista vai ter que ser estendida. Vamos lá para esse outro palácio ver qual que é. Realmente vai ser uma renovação por razões humanitárias. Aqui me deram esse papel aqui. Eu tenho que preencher uns formulários e como que eu não posso deixar o país de nenhuma maneira e não posso, né? Nem ingressando nos Estados Unidos, nem regressando para o Brasil. Eles vão estender meu visto por mais 180 dias. Eles vão estender minha permissão de turista por mais 180 dias, né? E, com isso, basicamente, eles não vão selar meu passaporte, não vão me cobrar nenhum imposto. Só vai, no caso, eles vão me dar um novo formulário de migração no qual eu vou ter esse direito a 180 dias. Espero que não seja necessário esperar 130 dias, mas até o dia que seja adequado para poder cruzar a fronteira para os Estados Unidos. Música 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 A história conta, Luís, que fazem os chinos aqui viviam abaixo, abaixo dos pétalos? Por que assim? Quando chegavam, os primeiros chinos que poblaram aqui, aqui era desierto, e os aires eram muito fortes, então não haviam como esconderse, porque tinham medo que os regressaran a China, e o que fizeram, fizeram suas casas abaixo, descarbaram, e todas as casas estão abaixo, abre uma porta, e abaixo é um mundo, há recámaras, quartos, e essa é a história dos chinos. Interessante. E que ano foi isto? Isto, o acabam de inaugurar há pouco, mas os chinos chegaram aqui como nos 50, tantos? Desde os 80? Não é que mais? Dos anos 50? Sim. Uau, que legal. Aqui não foram os primeiros pobladores, mas porque nos Estados Unidos, veniam desde a China em barcos, desde barcos... hoje é dia 15 de maio de 2020, e bom, eu continuo sem saber, o que fazer, não sei se a fronteira vai abrir para viagens não essenciais, se eu vou ficar mais alguns meses no México, até isso acontecer, a única coisa assim que eu sinto é que eu tenho vontade de viajar, conhecer outros lugares, e agora parece que no começo de junho vai liberar todas as restrições, já está quase tudo bem liberado assim na verdade, né? As coisas estão bem mais relaxadas já, bom, aqui nunca esteve nada tão estricto, né? além da restrição de viagens não essenciais, né? Ainda mais, que é o que basicamente impediu o passo durante esses dois meses. Ih, meu Deus, espera aí! Já não aguento mais essa cidade infernal, e bom, é... eu já estou aí, botando os exercícios na bicicleta, dando umas voltas, porque logo, logo, eu sinto que eu vou voltar a viajar. Quem sabe para onde, né? Se seguir norte para os Estados Unidos, como Alasca, ou fazer um pequeno desvio ao sul aí, conhecer um pouco mais do México ainda, até voltar ao norte, né? Eu já, já mudei minha rota várias vezes durante essa viagem, né? Já indo, começando a viagem para o México, comecei descendo para o sul, depois agora, terminando a viagem, eu vou voltar a mudar a direção de norte para sul, mas vamos que vamos, porque a meta é a mesma, conhecer a América em bicicleta, e se vai levar dois, três, quatro meses a mais, tem que aproveitar para percorrer mais estradas, de leste a oeste, de norte a sul. Bora! Amanhecendo aqui um dia a mais, pedalando, o pessoal aqui da América ali, a rumorosa hoje. A subida começa agora, então, né? A subida começa agora, então, né? A subida começa agora, né? Agora sim, vamos ver. É, primeiro mirador aqui na rumorosa, metade do pessoal já subiu na caminhonete aí, mas, tamo aí, gente, eu me foco. Brasil-Lano! Já passando aí dois mil metros de altura. Já falta 9 km, ou 8, já não sei. Falta uns 8 km só. Chegamos! A rumorosa é assim chamada devido ao som que emitem os fortes tremores de terra muito recorrentes nessa área. É bem nesta zona que passa a famosa fenda de San Andrés, uma zona sísmica muito importante no continente americano. Na verdade, essa fenda, essa falha geológica, chega até mesmo à Cordilheira dos Andes, perfilando todo o continente americano, desde a Califórnia até a ponta da Patagônia. No final do dia aqui, tudo amigos. Um dia que vem na planta da pereira, né? Um dia que vem nas plantas da pereira. Ah, na barra? Ah, na barra? Não, não, não. Não! Não, não, não. Bom dia, como as princesas estão amando? Como Fiona Antes de descer a gente vai conhecer aqui a Casa de Pedra, que hoje em dia é um ponto turístico Mas já foi esconderijo de narcotraficantes aqui da zona É uma casa que foi construída no meio das pedras aqui Hoje em dia tem um acesso ali por estradinha, mas antigamente só chegava aqui por helicóptero E, bom, parece que os narcotraficantes fizeram essa casa meio escondida entre as pedras Para o pessoal do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos estão aqui a um quilômetro, dois quilômetros Estão os Estados Unidos, então eles guardavam aqui as drogas deles Estavam escondidos Aqui é a piscina Estão bem cômodos, bem à vontade Para eles ficarem bem tranquilos aqui esperando o momento certo de fazer os trâmites deles aí Como uma casa escondida, hoje em dia é uma área turística Estão bem fresco dentro, não? Uma pedra Já não está caída Uma pedra 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 Aqui é vista panorâmica Essa daí é a estrada que a gente subiu ontem Que a gente vai descer hoje Tô bem feliz Tô bem feliz Para fazer os últimos 40 km de volta à cidade Vamos no modo fácil Os amigos aí, passeamos aí Me deram um serviço, mas beleza, não deu certo Um dia de trabalho e consegui cobrar Mas o México é assim Às vezes o pessoal quer ganhar em cima do imigrante Pensando que o cara é pobre e coitado Me pagaram 50 reais para trabalhar o dia todo Mas é isso aí, olha eles Isso aconteceu muito no México comigo Os caras querem te dar qualquer trocado Fazer você passar fome o dia todo para trabalhar Porque eles acham que você está desesperado Você não tem mais o que fazer Mas é assim a vida, cara É assim, esses aí eram meus amigos Daquele passeio lá Vocês viram? Aquele passeio que eu fiz na Rumorosa Com a Michelle E com os amigos dela Esses daí são os amigos Esse pessoal Se dizia amigo meu que queria me ajudar Aí ó, foi uma casa dessas aí Desses condomínios fechados Que eu fiz serviço de pintura interiores Com esses dois rapazes aí São empreiteiros Os caras cobram 5 mil pesos Para o serviço Mais ou menos uns Uns mil e duzentos reais Um pouquinho mais Um pouquinho menos que isso E eles queriam me pagar 50 reais Para fazer o serviço Igual o que eles estavam fazendo É muito injusto, cara E eles fizeram isso, sabe por quê? Porque eles acharam que eu sou um pobre coitado Que não tem escolha E estava passando fome Trabalhar o dia todo aqui Passando fome com eles E enquanto os caras tiram a boa E eu vou me fudendo Então é aquela coisa É... Tem muita gente legal no México Mas também tem muita gente com muita vista Isso daí é em todos os lugares, na verdade Que passa Aqui infelizmente a exploração É muito forte Enquanto ali nos Estados Unidos Você imagina Que eu estava batalhando aqui Para eles me pagarem Um dia Lá nos Estados Unidos É o que se cobra em uma hora De trabalho Só para vocês terem uma ideia E não é assim de falar Ah, porque você está aí no México A coisa é assim aí Não é, cara Porque mesmo entre eles Os mexicanos Eles não fazem uma coisa dessa não Entendeu? Eles não fazem não Entre eles eles não fazem Eles só fazem isso daí Com os imigrantes Aí eles vêm e falam assim Ah, os hondurens São florros São frouxos Os haitianos São folgados Agora eles vão falar Os brasileiros são vagabundos É isso que eles vão falar aí Para todo mundo agora Mas eu não estou nem aí Sabe por quê? Porque tem a comunidade ciclista Aí no México Tenho muitos amigos aqui E eu não estou nem aí Para a opinião De uns certos Bom, não vou nem falar palavrão Porque Isso aqui é um canal familiar Mas é isso aí, pessoal Eu gravei dessa vez Aqui para vocês Porque isso já aconteceu Comigo várias vezes Não foi isso aqui no México, não De acontecer comigo Entre os países Eu nunca gravei Eu nunca falei nada Eu engolhi sozinho Mas eu já não vou Dessa vez Eu gravei A história Para mostrar para vocês Vocês querem sabendo Tive que Hoje pedalei 12 quilômetros aqui Para vir buscar O meu dinheiro Muita gente aí Ajuda o cara na cicloviagem Mas também tem Alguns poucos São poucos Que Que se fingem amigos Para depois Querer tirar uma vantagem Você imagina, cara Querer tirar vantagem De um migrante Aqui No México Nessa situação que eu estou De que não posso seguir Minha viagem Tenho meu visto de turista Não tem para onde ir Agora Está tudo aqui no México As coisas turísticas Estão fechadas Não é recomendável Viajar Eu estou precisando De dinheiro E os caras Me fazem uma dessas Entendeu? Tipo Eles me deram Uma de amigão Que ia me Me ajudar Mas na verdade O cara queria tirar O lucro Com a minha cara É assim que é E que maneira melhor De comemorar 60 dias de quarentena Do que com uma Comenda especial Arrozinho Basmate Carne de soja Uma seleção especial De amendoins Tudo isso Que o doutor Sempre traz Para a gente E batatinha Tudo pelo mestre Cozinheiro Masterchef Masterchef planned Até agora Até agora Obrigado.